Aí você tá de boa, crente-crente que vai tirar a barriga da miséria e, do nada, perde a fome. O coitado teve que passar a fome até a noite porque ficou traumatizado. De um lado, o animal que mais mata humanos na África, e do outro, um leopardo. Mas não foi só essa maçaroca de músculos que conseguiu fazer os leopardos repensarem na vida não, tá? Esses caras são mais facilmente impressionáveis do que você pode imaginar e eu vou te provar. Temos aqui um leopardo tomando um come do Pumba. Tudo bem que os javalis são porcos do submundo que tentam fazer de tudo pra tirar o brilho da vida de qualquer pessoa que não se dê muito bem com ele. Mas, cara, é um leopardo, né? Maior, mais rápido, mais forte, mais bonito. Mas o melhor é sempre que fica pro final, né? E dá pra um cachorro. Um cachorro? O cara tava se coçando, totalmente despreparado, vulnerável. Se respeita, leopardo. Agora me conta, é justificável ele dar uma regada assim pro hipopótamo ou você acha que ele deveria... ter ido além.